O período de seca passou, mas o assunto ainda é preocupante. A crise hídrica tem provocado discussões e criado iniciativas para tentar amenizar a falta de água em Goiás. No final do ano passado, o deputado estadual Jefferson Rodrigues, do PRB, criou um projeto de lei que tem o objetivo de tornar o mês de junho o mês nacional do uso correto da água. O texto também prevê a criação da frente parlamentar da água e o uso limitado dos pivôs no período de seca. Nós apresentamos um projeto para que no mês dos meses da seca, onde existem as bacias hidrográficas que há a captação de água para o uso humano, que viesse ali fazer-se um trabalho para que não haja a utilização de pivôs. O deputado foi um dos convidados a participar da Missão Agritec, nome dado em homenagem a uma das maiores feiras de agricultura e tecnologia de Israel. Durante a semana, o embaixador de Israel visitou as cidades de Rio Verde e Jatai, maiores produtores de grãos do estado, levando ideias de novas tecnologias para evitar a escassez de água. Israel tem 60% da sua área desértica e já sofreu muito com a escassez de água. Graças a uma mudança de postura do governo, campanhas de conscientização e uso de tecnologias, hoje o país consegue suprir as necessidades da população. Nós temos coisas como irrigação, gotejamento, como usar água salgada, água sucia. Nós temos processos como desalinização, máquinas. O encontro Israel-Goiás foi promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado, em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás. Em um momento como esse, onde nós temos um embaixador de Israel, que faz uma gestão de recursos hídricos de forma fantástica, que usa 80% da água do mar, a desalinização custa caríssimo, custa caríssimo. Eles conseguem produzir onde chovem apenas 30 milímetros por ano. Nós temos 1.500, 1.800 milímetros por ano.